O medicamento Issemblix está aprovado pela Anvisa no Brasil e ele está indicado em bula para o tratamento da leucemia mieloide crônica cromossomo Filadélfia positivo. Nesses casos, contudo, muitas das vezes, as operadoras de planos de saúde costumam ainda formular recusa no tratamento da leucemia, dizendo, por exemplo, que, embora já aprovado pela Anvisa no Brasil, o Issemblix não está dentro do rol de procedimentos da INS. Mas como lidar com isso na prática e quais são os direitos de um paciente, por exemplo, portador de leucemia mieloide crônica, com a indicação para receber Issemblix pelo médico, mas sem que a operadora de saúde autorize? É sobre isso que eu vou explicar agora para vocês. Me acompanhe. Olha, vamos lá. A primeira grande questão é a seguinte. Como eu disse, o Issemblix está aprovado pela Anvisa no Brasil e isso é bastante importante, porque não fosse isso, seria muito complexo e muito difícil pensar na busca para que um plano de saúde fizesse o custeio do medicamento. Mas o que acontece na prática? Na prática, embora aprovado no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem previsão para que a ANS faça a incorporação dele dentro do anexo 2, dentro do rol de procedimentos da ANS. E na prática, o que significa? Bom, na prática, significa dizer que se a operadora de saúde olha para o rol de procedimentos e não vê o Issemblix lá, ela acaba entendendo que ela não teria, então, a obrigação de cobertura desse tratamento. E aí, nessas situações, o paciente tem recusado, então, o tratamento pelo plano, dizendo não está no rol da ANS ou não preenche os critérios da ANS, ou então não preenche os critérios da diretriz de utilização da ANS. Tudo significa a mesma coisa, ou seja, não está dentro da regra da ANS, a operadora entende que só deve cumprir o que está na regra e aí ela acaba fazendo essa recusa. A boa notícia, contudo, é que a lei dos planos de saúde diz que, havendo recomendação médica de um tratamento, em acordo com as melhores evidências científicas, mesmo fora do rol, esse tratamento deve ser coberto pela operadora de plano de saúde. Então, na prática, significa dizer o seguinte, olha, não está no rol da ANS, mas não havendo um tratamento tão bom, tão seguro, tão eficaz para o caso concreto, é sim o dever da operadora de saúde fazer a cobertura desse medicamento. Elton, mas por que é o dever da operadora de plano de saúde? O que a lei diz que a operadora deverá autorizar aqueles tratamentos que estão em acordo com o que a gente chama de medicina baseada em evidências, ou seja, os tratamentos que possuem um lastro técnico-científico, que foram muito bem recomendados por um médico, eles podem sim ser cobertos pela operadora a despeito daquilo que está no rol da ANS. Bom, mas o que acontece na prática? Vamos pensar, na prática o médico vai fazer a prescrição, e a soberania da prescrição é do profissional, só um médico exerce a medicina, então o médico tem que avaliar o caso e entender que o caso está em acordo para que ele faça a prescrição, por exemplo, desse medicamento, do Insemblix, e aí ele entendendo isso, então você vai solicitar para a operadora de plano de saúde. Caso a operadora de saúde recuse, você deve, então, obter a recusa por escrito do seu plano de saúde. Por que é tão importante obter a recusa por escrito? É importante porque se amanhã você precisar, por exemplo, judicializar isso, a análise do Poder Judiciário será consideravelmente mais séria se todos os documentos estiverem lá. Se um juiz tiver, por exemplo, a segurança de que foi recusado esse medicamento por aquela razão específica, se ele entende isso, é mais rápido você promover uma eventual ação judicial. Mas, Elton, antes de eu judicializar, será que eu poderia reclamar na ANS? Olha, pode reclamar na ANS. Acontece que o clube tem uma particularidade. A ANS só fiscaliza as regras que ela mesma editou. E como esse medicamento não está ainda dentro do rol da ANS, Na prática, o que vai acontecer é que a operadora de saúde receberá um parecer até favorável da ANS, dizendo, olha, não está no rol de cobertura, logo, a sua denúncia não vai ser acolhida, logo, a operadora de saúde não está errada. Mas alguém pode me dizer, então, mas, Elton, se não está no rol da ANS, a justiça não vai olhar para isso? Bom, a lei atualmente diz que, havendo evidência científica, a operadora de saúde deverá custear. Então, o que a gente precisa ter? Um bom relatório clínico. Primeira grande questão. Um relatório que explique, por exemplo, que tratamentos esse paciente já fez, se o caso, ou então, que explique ali as particularidades clínicas, que explique, por exemplo, que o caso está em acordo com a ciência. Isso é bastante importante. Note, eu não estou falando propriamente que está em acordo com a bula aprovada pela Anvisa propriamente. Mais importante do que está em acordo com a bula é estar em acordo com a ciência. Às vezes, pode ser que amanhã surja uma indicação que está já mais moderna, mais nova, que não está na bula aprovada pela Anvisa ainda. Não tem problema em tese. Ou se a gente vai chamar de prescrição of label, não teria nenhum problema, desde que o médico justifique cientificamente o critério de escolha dele por esse medicamento pelo Estendrix. Se ele fizer a justificativa técnica, nenhum problema, ok? E aí ele vai fazer a justificativa, faz a solicitação para a operadora de plano de saúde, em havendo a recusa. Como eu disse, em tese você poderia reclamar na ANS, mas não acho daqui, sinceramente, que a ANS vai te dar razão, porque se não está no hall dela, enquanto não estiver no hall dela, ela vai dizer que a operadora de saúde está certa. E aí, nessa situação, então, provavelmente é hora de você consultar um advogado especialista em direito da saúde. Um profissional experiente, habituado a lidar com isso, para que possa, então, analisar o seu caso e te orientar, porque é possível, por exemplo, em situações assim, até buscar a justiça e fazer ali o que a gente vai chamar de pedido de liminar, ou seja, pedir para a justiça uma ordem judicial urgente, a fim de que esse paciente, então, busque receber o tratamento com brevidade. Olha, como aqui eu falo, como professor de direito, né? Eu dou aula em importantes cursos de pós-graduação em direito médico e hospitalar do Brasil, e posso lhe dizer o seguinte, É importante que você tenha ali o seu caso analisado por um advogado especialista no assunto, e hoje existem excelentes profissionais em todo o Brasil. Eu mesmo leciono em alguns cursos de pós-graduação como advogado e professor de direito, e posso dizer que os alunos saem dali bastante preparados para lidar com esse tipo de caso, para entender a complexidade e para poder buscar o direito da pessoa quando esse tipo de recusa acontece. Então, não deixe de conversar com um advogado especialista, caso esse tipo de recusa tenha ocorrido com você. É importante que você não se abale, que você fale, leve os documentos todos, a prescrição, a recusa, porque há caminhos possíveis aí para buscar esse direito, caso a operadora de plano de saúde decida não respeitar a lei. Mesmo fora do rol de procedimentos, o que a gente tem que entender, e eu vou dar uma explicação sucinta aqui, é que sempre que uma regra da INS contraria a lei, vale a lei e não vale a regra da INS. Então, é sempre bastante importante que você fale com profissionais especialistas, e que você aí tenha acesso aos melhores tratamentos que possam aí curar ou controlar adequadamente a sua doença. Eu espero ter sido útil para você nesse vídeo, desejo sucesso no tratamento, que tudo fique bem, e se ficou qualquer dúvida, deixe o comentário aqui, que para mim vai ser um grande prazer poder voltar e interagir com vocês. Sucesso e até o próximo vídeo.